O Egipto Meus queridos amigos, certamente quando estávamos na escola, ouvíamos muito sobre o antigo Egipto, principalmente as suas maravilhosas pirâmides e todos os enigmas em torno dos seus faróis e o seu poder. No entanto, meu querido amigo, no Egipto existem alguns segredos escondidos que provavelmente você deve conhecer. E pensando nisto, neste vídeo eu decidi trazer para vocês a lista de 5 situações misteriosas do Egipto que chocaram o mundo. Mas antes de eu começar a mostrar essas coisas, já vai deixando aquele teu valioso clicão, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Atração por cadáver Meu querido amigo, esta estranha atração caracterizada por gostar do corpo de uma pessoa falecida é considerada socialmente algo muito inaceitável. E com certeza, esta é uma falta completa de respeito pela memória dos mortos. Mas meu querido amigo, o mundo ficou muito, mas muito chocado com os estranhos casos em que os sujeitos têm relações íntimas com cadáveres. E convenhamos, isso é algo muito estranho de se ver. Mas tudo parece indicar que no antigo Egipto, essas aberrações eram bastante comuns. E de acordo com o papiro Ebers, que neste caso é um antigo tratado médico da época, durante o reinado de Amenhotep I. No documento, era relatado que os embaçadores dos cadáveres é que praticavam esse tipo de ato. E neste documento, também é confirmado que quando as pessoas começaram a ter conhecimento desses fatos assustadores, decidiram começar a proteger seus parentes falecidos, especialmente as mulheres. E por conta de tudo isso, eles decidiram contratar guardas particulares para assim poderem cuidar dos seus mortos. E outro fato muito interessante sobre esse tipo de coisa, é que as pessoas que cometeram esse tipo de ato, associavam a ideia de liberdade da alma e também uma possível ressurreição. E embora essa prática tenha sido rejeitada pela sociedade, acabou que não foi considerado um crime. E este, meu querido amigo, não foi a única prática estranha entre os egípcios, porque também foi dito que eles costumavam ter relações íntimas com os animais. E isso, meu querido amigo, ficou registrado nos desenhos da época. Planificação. Tal como no antigo Egipto, os diferentes cenários de planificação foram apresentados, de modo que as pessoas possam procurar evitar a gravidez devido aos relacionamentos estrago conjugais ou até mesmo o medo de que suas vidas conheçam perigo no meio do trabalho de parto. E assim, nem todas as mulheres daquela época estavam dispostas a receber a maternidade. E para isso, elas estavam à procura de todas as maneiras possíveis para conseguirem evitar esse tipo de estado. E é por isso que hoje em dia, são conhecidos vários métodos que foram usados por mulheres no antigo Egipto. Por exemplo, por volta do ano 1850 a.C., as mulheres inseriram fezes de crocodilo em suas partes privadas, já que o excremento do réptil do rio Nilo é ligeiramente alcalino com os métodos atuais. E pouco a pouco, esses métodos acabaram evoluindo. E já no papel do Ebers, datado em 1500 a.C., elas começaram a usar outros elementos, como o famoso mel, na qual elas coletaram uma espécie de tampão e introduziram em suas partes íntimas. E por isso, meu querido amigo, nós podemos concluir que a medicina egípcia também respondeu de uma forma muito positiva à obsessão da civilização antiga com o poder de controlar a natalidade, um fator que ainda continua a ser transcendencial na atualidade. Múmias de animais Todos nós sabemos sobre a importância do embalsamento no antigo Egipto. E meu querido amigo, esta prática originou-se devido à crença da imortalidade do espírito humano de acordo com a mitologia egípcia. A mumificação consistia na preservação da identidade do indivíduo na vida após a morte. Mas, meu querido amigo, aposto que você pensou que essa técnica foi aplicada apenas nas pessoas. Mas, na verdade, isso não é verdade. Porque hoje, eu informo que, surpreendentemente, esta prática não foi usada apenas por ser vivos, mas também algumas outras criaturas que os egípcios consideravam encarnações de criaturas vivas dos deuses. E, atualmente, durante diferentes escavações arqueológicas, também foram encontradas múmias de touro, de crocodilos, gatos, até mesmo de cobras. E todos eles tinham seus próprios complexos funerários, como o serapione. E, meus queridos amigos, tanta era admiração e respeito que esta cultura sentia pelos animais que tinham certeza de que ocupavam um lugar especial nos cosmos. E é por isso que, quando os designs gráficos da atualidade querem representar o meticismo dos egípcios em diferentes espécies de reino animal, acabam criando imagens como esta que você está a ver aqui neste vídeo. E, de fato, as principais divindades egípcias tinham a forma de um animal com traços humanos, sendo especialmente preferidos os gatos. Como, por exemplo, a deusa Basset, que era uma representação viva deste felino doméstico. Período menstrual nos homens Acredito ou não, em algumas épocas do Antigo Egito, os homens sofreram graves sangramentos que poderiam ser assimilados ao período menstrual das mulheres. E isto, meus queridos amigos, foi devido a uma das doenças mais comuns no Delta do Nilo, chamadas Esquistossomose, que neste caso é uma infecção parasitária causada pelo contato de fezes fecais com comida e água que se bebe. E só para vocês terem noção, neste tempo, cerca de 25% dos indivíduos mumificados e examinados em estudos recentes estavam infectados. E em pistas obtidas nessas múmias que vieram de vários pontos nas margens do Nilo, verificou-se de que, de fato, as diferentes técnicas de irrigação no Antigo Egito impulsionaram muito a disseminação desta doença. E a Esquistossomose pode causar diarreia, dor abdominal e o sintoma mais comum sangue nas fezes. E é por isso que os homens do Antigo Egito costumavam confundir essa doença com um processo natural, assim como aquele em que as mulheres vivem todos os meses. E é por isso que naquela época se considerava que o corpo masculino também menstruava. Lachantes Meu querido amigo, no Antigo Egito uma das soluções mais eficazes para que as pessoas possam encontrar uma forma de combater a obesidade e outras doenças foi encontrada no meio de uso de lachantes que eram consumidos pelo menos três vezes por mês. E os egípcios só para vocês terem noção ingeriram uma espécie de óleo na qual os ajudava a evacuar dos seus corpos o que eles consideravam ser impuro. E naquela época a medicina acabou aprovando este tipo de prática e com isso os egípcios daquela época buscavam sempre garantir uma boa saúde e estima-se que naquela época pelo menos 800 produtos foram utilizados e entre quais temos os laxantes que tiveram um papel muito importante principalmente aqueles que foram feitos por resina ou sena e por outro lado os faraós egípcios que estavam acostumados a comer demais para manter sua magreza e músculos foram submetidos a uso desses laxantes e um fato muito assustador e estranho sobre tudo isso é que os criados daquela época tinham que limpar toda a sujidade com as suas próprias mãos mas meu querido amigo o mais estranho e curioso dessa história é que você não deixou o valeu se legal então deixe o valeu se legal meu querido amigo e compartilhe o vídeo compartilhe o vídeo com as demais pessoas e comente o que você achou desse vídeo porque este é com certeza um grande vídeo e fica à espera do próximo vídeo e tchau 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 tchau